O Gabriel Almeida, que está chegando agora, um empresário espanhol, gente, olha essa história, uma mulher denuncia que um empresário espanhol teria perseguido, teria praticado uma perseguição e tudo mais. O Gabriel vai trazer detalhes agora desse caso pra você. Gabriel, conta aí. Oi, Aloares, boa tarde pra você e também pra todos que nos acompanham de casa. São duas vítimas que até o momento se apresentaram. Uma de 29 anos e a outra de 28, inclusive com essa vítima de 28 anos, eu conversei há pouco com ela e ela vai trazer daqui a pouquinho detalhes de tudo o que aconteceu. A primeira vítima, que tem 29 anos, diz ter conhecido esse homem de 39, o Jesus Álvaro Vasquez, lá na Espanha. Ela foi fazer uma viagem pra Espanha junto com uma amiga em julho do ano passado. Durante essa viagem, ela conheceu esse homem, o que era pra ser uma semana de relacionamento, se tornou em quatro meses de terror. Essa mulher começou ali a ter um relacionamento com esse homem, aparentemente ele era um homem de família, ele estava querendo um relacionamento sério e aí ela começou a se envolver com esse homem lá na Espanha. Passados alguns dias, Aloares, esse homem começou a pedir acesso ao telefone dela, começou a ficar agressivo, começou a persegui-la em todos os lugares que ela ia e essa mulher não queria mais ter esse relacionamento. No momento em que ela diz que não queria mais ter o relacionamento, esse homem parte para as ameaças. Ele disse, inclusive, que iria esquartejá-la com uma máquina de cortar madeira. Ele pagou pessoas para ir até a casa dessa mulher, ameaçar a família, ameaçar ali o irmão dessa mulher. Então, ela foi e procurou a polícia espanhola, mas a polícia, então, não teria feito nada contra esse homem por falta de provas. Essa mulher disse que esse homem parou de persegui-la em novembro do ano passado, em novembro de 2022, quando aparece uma outra vítima, a Mayara, de 28 anos, que conheceu esse homem aqui no Brasil em novembro do ano passado. Ela também começou a se relacionar com esse homem e, passados alguns dias, ele começou a mostrar quem, de fato, ele era. E começou a persegui-la, começou a olhar o celular dela, começou a ter acesso ali, porque ele decorava a senha desse telefone. E, a partir daí, várias coisas aconteceram. Quem vai trazer todos esses detalhes, o que esse homem fez com essa mulher, é ela mesma, a Mayara Jéssica, de 28 anos. Eu conversei com ela e ela traz, a partir de agora, todos os detalhes desse terror que ela diz ter passado com esse homem. Conheci ele, ele veio em dezembro. Na segunda semana de dezembro, eu conheci ele pessoalmente. Até então, parecia ser uma pessoa normal, educada, simpática. E eu fui me envolvendo com ele. Durante um mês e uma semana, que foi o relacionamento. Isso, mas depois de passar uma semana, duas semanas, ele veio mostrando outras atitudes. Ele queria saber a hora que eu saía do serviço, a hora que eu chegava em casa. Ele começou a falar que eu não tinha tempo mais pra ele, sendo que a gente se via direto. Então, ele começou a perseguir nessas atitudes. Querendo ver meu celular, atitude de gente doente mesmo. Então, eu vi que aquilo não ia pra frente. Aí, eu decidi terminar, pra um ponto final. Quando eu terminei com ele, ele não aceitou. Não aceitou. Começou a vir na minha porta, na minha casa. Você já estava aqui. Começou a ir no meu trabalho. Aí, foi então que eu fiz a medida protetiva contra ele. Mas, nem assim, parou ele. Ele continuou indo no meu trabalho. Ele ia na academia, ia atrás de mim. Mandava pessoas me intimidar na academia. Levar recado dele. Essa mulher passou por momentos de tensão, segundo ela, com este homem. Inclusive, Oloares, ela disse que ele divulgou fotos íntimas dela nas redes sociais. Criou perfis fakes, né? Em que ela era garota de programa e colocou o endereço dela. Ela disse que, até hoje, ela recebe visitas de homens ali na porta de casa, querendo se relacionar com ela, mesmo ela já tendo excluído as redes sociais, mesmo ela tendo demonstrado que não é garota de programa. Nós entramos em contato com a polícia civil, através da delegacia da mulher aqui de Anápolis. A delegada disse que ainda não existem elementos que comprovem que, de fato, esse homem teria feito tudo isso com essas mulheres e que o caso está em investigação. Ela não quis dar mais detalhes para não atrapalhar, então, estas investigações. Inclusive, a Mayara disse que, agora, à tarde, ela iria voltar à delegacia para entregar novas provas contra esse homem. Volto com você, Oloares. Obrigado, Gabriel. A gente continua acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral.